HRV da mãe, rapaziada, é desse jeitão aí e agora HRVzona de mãe para os inscritos, meu Deus do céu, que bagulho sinistro que isso ficou, meu irmão. Pode sair daí de trás já. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, fala mesmo. Já começar esse vídeo, para quem não viu o vídeo passado, já olha e já fala o que vocês acharam, mano. Eu não esperava isso, esse resultado da HRV ao vivo, eu nunca vi uma HRV baixa ao vivo, tá ligado? É a primeira vez que eu estou vendo, projetinho que me surpreendeu e vai surpreender vocês mais ainda, porque o projeto não acabou. Lembrando que essa HRV, que pode ser de onde você, quer dizer, vai ser para vocês, a gente está fazendo para vocês. Está na descrição, comprando 5 minutos tem desconto, comprando 10 tem mais desconto ainda, tem o link aqui na descrição. E esse carro foi inteiramente feito por esse cara aqui, André Palouco, da Low Family Custom, junto com um kit de suspensão da Castor Suspensões, tá rapaziada? Eu falei para vocês que eu não esperava esse resultado nem do carro, da beleza do carro e nem do porta-mala que ele fez. Chega aí. Cara, esse porta-mala... Não, esse aqui bugou. Matou a pau, mano. Sensacional, velho. Muito, 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 muito massa mesmo. Acabamento, tudo, tio, tudo, tudo. Não tem o que falar para você. Aqui é o Carpe, eu busquei o original do carro. Para montar a suspensão a ar, você é o... É que na tela aqui os caras não veem as cores, né, Rê? Tipo, verdinho, bem certinho. Não dá para ter noção. Ao vivo. É, ao vivo é diferente. É um bagulho muito original. Nos meus vídeos eu sempre falo que a galera que vê um porta-mala desse no vídeo tem que ter oportunidade ainda de ver de perto. Porque é diferente. Quem ganhar vai ter oportunidade de ver. Vai, vai curtir demais. Mara, a fita é a seguinte. Comprei essa HR-V da minha mãe. Teve um monte. Teve um cara que comentou no vídeo lá. Falou que era fake news. Que duvidava que eu comprei. Se quiser, deixa o arroba. Eu vou mandar o Pix para vocês verem. Comprei a HR-V da minha mãe para fazer um projeto para vocês. Porque ela estava... Ela trocou de HR-V. Ela pegou uma HR-V mais nova. Ela estava vendendo essa aqui. E eu falei, mano, quer saber? A gente queria fazer um projeto diferente também, né? Saiu da casinha. Está em casa o bagulho. Tem 29 mil quilômetros. É zero o carro, mano. Eu vou meter a arte nessa aí mesmo, tá ligado? E só que assim, eu arranquei minha mãe do Close Friends. E ela não faz nem ideia de que a gente está fazendo isso com o carro dela. Então a gente vai sair daqui da Hello Family. Vamos lá na firma. Vamos mostrar para o Jão. Só para ver o Jão me xingando. Outro carro. Não. Eu quero ver. Não sei se ele vai falar que ficou massa ou vai me xingar. Vamos ver a reação dele. E o principal é ver a reação da minha mãe, mano. Quando ela vê a HR-V, ela socada no chão. Com o para-choque encostando, mano. Encostando. E é isso aí, rapaziada. Já vai deixando o like nesse vídeo. Já vai deixando o seu comentário. Escreve aí se vocês estão curtindo a ideia desses projetinhos um pouco mais rápidos. E, mano, na hora que eu colocar as rodas, vocês não vão entender nada. Partiu. Vou mostrar para a minha mãe. Então, vamos, rapaziada. Essa aqui é a altura de rodagem que o André, para louco, largou para a gente andar. Altura média e altura boa. Assim que a gente vai até lá, chegar lá, a gente tora no chão a altura dela. Então. Mano, esquece. Eu falei para vocês, rapaziada. O carro era da minha mãe, mano. 29 mil quilômetros. Cuidado para mulher. Então, não tem, mano. Não tem nem o que ver. É muito, muito, muito zero mesmo. Você esperava que fosse ficar assim, não? Mano, ficou muito massa. Aquele porta-mala bugou. Na hora que ele abriu, eu falei... O porta-mala ficou sensacional, né? Ficou muito massa. Eu também achei muito, muito, muito louco mesmo, rapaziada. Eu, quando você postou no close lá, eu vi essa salda original na Superstar Air. Eu não achei que ia ficar massa. Ficou louco, mano. Na hora que eu vi agora, assim, ao vivo. Achei nervoso de qualquer jeito. Não, ficou muito louco. Eu estou falando que por vídeo não parece, entendeu? Aham. É louco. É, anda baixo, né? Obviamente que não é a mesma coisa de um carro original alto, mas é a rua que esburacada, viu? A rua saindo aqui do Paulo, que já é uma rua de uma pista de teste, ó. Ah, não, não. Fica mais um SUV, né? Fica um carro ruim. Mas ficou suave, não ficou? Sim, de boa. Vocês têm que ver aqui, mano, o tanto que o bagulho é esburacado essa rua, rapaziada. É muito esburacado, mano. Parece um sedã lá embaixo. Ó. É muito esburacado. Só que assim, o máximo quebra-mola não raspa, porque o carro mesmo estando baixo ele ainda é alto, entendeu? Na altura de rodagem, ó. Quebra-mola bem, bem pontudo esse aqui. Vamos ver se vai pegar. Nada. 100%. Acho que pegou um pouquinho, né? É bem, mas é mais rapidinho. Vai ter errado uns carros, uma coisinha de leve, assim, tá ligado? Nada de estrutura do carro, nem nada, entendeu? E obviamente que tem a opção de andar um pouco mais alto, né? A gente está andando na altura. Se você quiser andar um pouquinho mais alto, um golinho que se andar já não pega mais nada. Mano, esse aqui é outro, bem... Esse aqui é compridão. Esse aqui não vai pegar nem a pau, ó. Pode até passar rápido. Mano, de verdade. Padrãozinho low family, mano. Filé zica demais, mano. Curtiu o carro. Suspensão da Castor. Padrãozinho da montagem da low family. Zica, zica, zica mesmo. Agora eu quero ver a cara da minha mãe que... Meu Deus. Eu nem imagino a reação. Eu não imagino também. Nem é do meu pai, mano. Se eles vão achar... Se ele... Meu pai vai baixar massa. Eu não sei. Eu não sei o que ele vai falar, mano. Vai ser muito engraçado, rapaz. Rapaziada. Boa que estamos chegando lá já. Rapaziada. Aqui está a antiga, né? Que a gente está com ela. E aqui está a nova aqui também. Deve divulgar no projetinho, hein, mano? Quem sabe a gente não faz um projetinho numa igual essa aqui, né? Porque essa aqui ela vai curtir por muito tempo ainda. Seguinte, mano. Vamos primeiro de tudo chamar o Jão. Vamos chamar o Jão. Já mostra... Já chamamos o Jão para impactar. Vamos deixar tudo baixo, né? Chega aí, ó. Ele já vai chegar. Já vai olhar o negócio. Torado, torado. Segura aqui três, quatro segundinhos. Toma. É assim? Ficou massa. Você acha que ele vai falar que ficou massa ou você acha que ficou paia? Não, ele vai achar massa. Eu acho que ele vai me xingar. Eu acho que ele vai falar merda também. Eu ia falar... Meu Deus. Ó, segura o close. Olha assim, ó. Meu Deus. Vamos voar, ó. Chegou a hora, hein? É a maior reforma aqui, rapaziada. Ó, você mesmo. Você mesmo que eu quero. Vem, Jãozinho, vem. Vamos tirar aí? Já foi, já? Legal que eu tenho uma coisa boa para te mostrar. Não é sempre a coisa boa do C, velho. Não, coisa boa. Eu quero a sua opinião sincera com o que você vai ver. Outro golfe, velho. Não. Eu quero a sua opinião sincera com o que você vai ver. Eu sou mesmo. Sincero. Tão pro olho, Tão. A maior sinceridade da sua vida. Ah, mas de novo, tá pausado? Não precisa de pausado. Não, tenta pausado porque você tem que chocar na hora que você vai ver, entendeu? Eu tinha que pegar um boiado lá e terminar de arrumar. Vai, pera aí. Calma aí, calma aí. Não, calma no meu degrau. Opa. Mano, olha se eu quero ouvir, velho. Ah, caralho. Tira o meu só, ele não dá certo. Não, não, não. 3, 2, 1, chama, fi. E aí? Nossa, velho. O que você fez com o carro da sua mãe, velho? E aí, o que você me fala? Nossa, meu carro é uma barata. O carro da sua mãe, o caralho. Eu comprei o carro, faço o que eu quiser. Não, fala a verdade. Seja sincera agora. O pneu é sincera. Gostou? Acho que eu morro de baixo, caralho. Não tava de baixo? Não. Primeiro fala, tá bonito ou tá feio? Tá bonito, mas tá igual morro de salto alto. Por quê? É ruim de andar. Onde usar? Não, mas é a que tá na suspensão a ar, né? Manda aí, Rê. Ó, mostra pra rapazada a visão que ele tá tendo. Rê, mostra aí. Isso aqui é parado, entendeu? Se você pegar e, tum, mandar na 2 aqui, ó. Essa é a altura de rodagem, entendeu? Quer ver, ó. Ela vai subir e vai descer. Ela vai se ajustar, ó. Essa aqui é a altura que dá pra você rodar tranquilamente. Quer andar um pouquinho mais alto? Dá pra andar um pouco mais alto, entendeu? Ó. Ele vai erguendo, ele vai, tipo... Só que a altura top mesmo, pra parar, pra chocar. É só cadão. É essa aqui, ó. Não, fala a verdade. Bonito é, mas... Mudou o carro, não mudou? Hã? Bonito é, não é igual eu falei pra você. Mas impressiona, né? Não dá, não dá. Mas eu vou te falar um negócio. A altura de rodagem, a gente veio. Veio de boa. Juro pra você, não parece um carro rebaixado. Não é original, ele falou. Não parece um carro rebaixado. É muito, 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 muito. Suspeção Arda Castor. Ah, mostra pra dar mala pra ele. Ah, é verdade. Não, e calma aí, eu quero saber de você. O que você acha da reação da mãe? Ah, deixa ela ficar... Hã? Cara, vai. Ó, pra quem não sabe, rapaziada. Eu já falei nesse vídeo, já? Acho que já. Essa aqui é a HR-V nova da minha mãe, tá ligado? Ela vendeu essa aqui, eu comprei dela pra fazer ação pra vocês. Se duvidar, falar que eu não paguei, eu mostro o Pix. Olha o porta-mala, Jão. O porta-mala, você vai chocar, papai. E aí? Olha o que é a porra. Hã? Aqui é a suspensão? Aqui é o compressor, aqui é o reservatório e aqui é o módulo onde controla, tipo, cada dianteira, traseira, esquerda e direita, entendeu? Caralho, ficou chique, hein? Ficou massa, né? É mais verde, hein, a cor do verdão. A cor do parmer. Você gostou? A cor do parmer. Bota o sino do parmer ali. Mas tá aprovado? Lógico. Você acha o máximo, cara? Eu achei que você ia me xingar. Não, mas... Falei que ele ia gostar. Agora tem porta-mala ou não vai, né, agora? Não, é loja chiusa, louco. Normal. É normal, também porta-mala. E é tudo... É, o cara fez tudo originalzinho. Não, normal. E é tudo reversível. Se a pessoa que ganhar o carro e quiser voltar, dá pra voltar, entendeu? Agora, espera aí que a gente vai lá chamar a mãe agora. Pra ver a reação da mãe. Dona Maria, boa tarde. Tudo bem com a senhora? Ei, que que é? Ei, o que é? Ai, eu quando você vê que essa maquininha aí, filho, é só delçado. Seguinte, ficou pronta a H-R-D. Vem ver. A H-R-D que você comprou? É, eu tirei desse do Close Defense pra você não ver o projeto. É, eu sei disso. Você me fez eu ficar vários dias sem ver você no... Agora, agora você vai ver. Eu quero saber a sua reação na hora que você... Cuidado aqui. Na hora que você vê o projeto... Reação sincera. Ter sincera. Não precisa porque minha mãe, ela quando tá com a câmera na cara dela, ela entra no personagem, entendeu? Mas eu quero sincera, entendeu? Tá bom, vamos ver. O que que você aprontou? Fecha os olhos. Não, não, calma aí, calma aí. É só não olha lá pra garagem onde tá a mira da sua H-R-V. Vai olhando pra caminhete do pai aqui. Isso. Senão é pra ser surpresa mesmo. Calma aí, não olha, não olha. 3, 2, 1... Pode olhar, já ralou já. Cadê a... O que que é que ele é, Diego? Coitadinha da sua H-R-V, Diego. Coitadinha. Ah, meu Deus do céu. Ó o farachão na frente da... Nossa, gente, mas quem vai andar com isso, Diego? Não gostou? Não, não é que eu não gostei. Eu não... A sinceridade, filho. Mas ele falou que ia andar pra você, que ia andar assim. Eu te vender de volta. Diego, isso daqui vai reventar tudo, Diego. Meu filho, mas você tá ficando doido? Não ficou bonita? Não, ficou bonita, mas por que tão... Chegada no chão desse jeito? Eu... É isso mesmo. Por que mais chegada é chora, boy? Não, fala a verdade. Feliz é de você que vai ganhar essa H-R-V aqui, viu? Porque... Eu vou te devolver. Não. Não quer? Ele vai me devolver? Você anda assim. Não, eu não quero. Não, não, vai ter quem quer, filho. Nada, não. Tá bom. Não quer que eu argo o merguinha pra você. Tá certo. Eu sou a boyzinha, mas... Eu vou o merguinha então pra você. É, ganhei uma H-R-V. Ah, não, não. Eu já falei que não quero. Vem aqui. Vem cá, vem cá. Nossa, ela é assim? É, suspensão a ar. Suspensão a ar, né? Agora que quiser, entendeu? Dá o contorno pra ela baixar. Ó. Agora eu quero... Agora eu quero... Aperta esse aqui e segura, e segura. Esse aqui. Cinco segundos. Vai, só segura. Tá segurando. Quatro, cinco. Aí, pronto. Pera aí. Mas pra quê? Mas quem vai andar com o treco nesse? Não, mas é que essa altura socada não é pra andar, entendeu? Esse é pra separar o carro e deixar de disposição. Pra pro povo ficar babando. Isso. Não, mas vem cá. Vem cá. Não, calma. Tem mais alguma coisa. O quê? Corta a mala. Ah, é verdade. Pera aí. Entendeu? Ah. É pra quê? É pra economizar no seguro, porque ele não tem como roubar. Isso é verdade. Tá, o que você achou? Sua opinião sincera. Não. De beleza. A sua, a nova e a autona. Fica bem mais muito baixa. Ou não? Não, Diego. Isso daí é pra quem curte esse tipo de situação. Você não gosta? Você não gostou? Não é que eu não gosto. Pra mim, ela tá linda. Olha o brilho. Olha que coisa linda. Mas, pra mim, isso aqui tá ótimo. É a sua? Não, meia zero, filho. Vem cá, mãe. Vem cá. Dá uma olhadinha aqui atrás, ó. Olha o porta-mala. Nossa. Mas o que é aquilo lá? É a gás? É quase a gás. É, mas é basicamente isso aí. É o ar da suspensão, entendeu? Ah, mas acabou com o porta-mala da coisa? Não, dá pra usar um monte de espaço ainda. Aqui está, isso aqui, ó. Só que assim, mãe, é tudo reversível. Tipo assim, se a pessoa não quiser mais, é só voltar tudo original, entendeu? Não tem nada que estragou, não tem nada que quebrou, que teve que fazer. Não, agora, Tia, é uma bolsa de ar. Daí, a hora que ele aperta, que ela rebaixa, ela puxa. Daí, por isso tem um ar ali pra comprimir. Daí, ela enche. Gente do céu. Agora, a gente vai colocar outras coisas. Outra? Mais coisas ainda? O projeto só começou, só baixamos. Depois que ela estiver 100% pronta... Aí você vai me devolver ela? Você vai querer? Não, eu vou trazer pra você ver. Eu até devolvo. Devolve o Pix, meu. Devolve o Pix que é a sua. O Pix tá ali, ó. O seu Pix tá ali, ó. Devolve o Pix que é a sua. Pix vai ver, Vixi. Fechou? Gostou, mãe? Nossa, você gostou? Não, gostei. E o Serjão? Ela ficou top. Ficou jóia. Bom, molecada, é isso aí. Vocês queriam ver a reação da minha mãe. Agora eu tô ansioso, mano, pra gravar o próximo vídeo. Que a gente vai chegar lá na sede. Geralmente, até o Zarão. E eu quero muita opinião de vocês. Já deixo os dois aqui que a gente vai chamar no próximo vídeo. Tamo junto, molecada. Até o próximo vídeo. O link tá na descrição. Falou pra vocês. Fui.